Antes de mais, é que ainda não recebemos a informação que nós pedimos e que é essencial para que o Partido Socialista possa participar em qualquer processo negocial. Nós precisamos de saber qual é a margem orçamental para nós sabermos quais são as propostas que nós podemos apresentar, porque para nós é uma condição essencial garantir que o próximo Orçamento de Estado seja equilibrado e que nós mantenhamos o equilíbrio nas contas públicas. Se o Governo quiser viabilizar o Orçamento com o voto do Partido Socialista, tem que dar ouvidos ao Partido Socialista e deixemos de reduzir o Orçamento de Estado a duas medidas. Nós só falamos de duas que nós não aceitamos. O Orçamento de Estado é muito mais do que isso. A nossa decisão não pode ser feita em função de cálculos sobre resultados eleitorais. Isso é a pior forma de estar na política. Nós devemos estar na política a pensar naquilo que é melhor para o país e é dessa forma que nós vamos estar nesta negociação, a pensar o que é melhor para o país.